Estamos de volta com Conexão pela TV e pela 7.3.3. O dia amanheceu com muito frio em todas as regiões do estado. Ainda pode chover ao longo do dia, mas amanhã o sol deve voltar a aparecer. Confira mais detalhes da previsão para amanhã. Nesta quinta-feira, o frio deve continuar e deixar as temperaturas baixas em todas as regiões. A chuva deve dar lugar ao sol, que aparece entre poucas nuvens. Haverá geada ao amanhecer. Nos vales em Costa da Serra, o dia amanhece com geada e o sol aparece entre poucas nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 2 e 16 graus. Em Veranópolis, os trâmetros marcam entre 4 e 14 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 4 e máxima de 18. Em Triunfo, as temperaturas ficam entre 3 e 16 graus. Em Xangrilá, mínima de 3 e a máxima atinge 17 graus. Discutir temas influentes da biologia e oferecer aos participantes a oportunidade de vivenciar as pesquisas realizadas nos laboratórios da universidade. Esses são alguns dos objetivos do Biofórum, evento promovido pelos alunos de Biologia da Unisinos, que acontece desde 2005 aqui na universidade. E é para falarmos mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio, Carolina Leal de Castilho e Diogo Schott, que são estudantes do curso de Biologia e Organizadores do evento. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Olá, tudo bem? Então, Carolina, explica para a gente o que é o Biofórum e qual é o objetivo dele. Então, o Biofórum é, na verdade, um espaço que já tinha sido criado por outros alunos da Biologia, que começou em 2005. E hoje ele é aberto para que os alunos possam expor as suas pesquisas, seus trabalhos e também temas polêmicos que estejam rolando na atualidade. E, Diogo, de onde surgiu essa necessidade de vocês organizarem esse evento, então, para outros alunos participarem também, né? O objetivo principal do Biofórum é congregar todos os alunos da Biologia, que é dividido no bacharel e na licenciatura. Com isso, tem muitos que trabalham em laboratórios, estágios e, inclusive, trabalhos de carteira assinada dentro da área que tem confluência com a Biologia. Esse ambiente, ele serve para discutir esses temas que muitas vezes estão em voga, como genética, perícias que são nos crimes ambientais, etc. Nisso, tu tens uma hora para discutir sobre esses assuntos. O Biofórum surgiu em 2005. Naquela época, ele era no matutino. Começava do meio-dia e até uma hora. E, com isso, ele é chamado de Biofome. Enquanto as pessoas estavam lá no Biofórum assistindo, muitos estavam almoçando e, em seguida, seguiriam para as outras aulas. Então, agora é um outro horário, então, para que eu evite esse apelido. Isso, isso. Agora, das 18h às 19h. Enfim, agora o pessoal continua trabalhando e chega direto para o Biofórum. Acho que o apelido ainda pode se manter. Então, teve muitas mudanças de 2005 para cá. Que tipo de mudanças, assim, vocês observaram? Uma delas, além do horário, é a questão da parceria com a coordenação. Isso é muito importante no Biofórum porque oficializou o evento. Antigamente, reuniam-se os alunos de modo muito lúdico dentro de uma sala para discutir esses temas. Saia da sala de aula e compareceria até lá. Agora, esse evento é oficializado, tem um registro na universidade e, com isso, conta como horas complementares, conta como certificação e acaba ingressando para o currículo Lattes. E, Carolina, a primeira parte desse semestre começou ontem e vão ter mais ainda durante esse semestre. Que tipo de trabalho a gente pode encontrar, então? É, o primeiro que teve nesse semestre foi ontem e a gente ainda pretende ter alguns até o final do ano. Acho que vão ser em torno de quatro que a gente vai ter até o fim. E a gente tem vários tipos de trabalhos. Ontem foi sobre mamíferos, sobre lobos marinhos. E o próximo vai ser sobre... Gerenciamento geográfico. Isso. E deu para ver já os alunos participando? Ontem também, né? Sim, ontem foi, assim como o primeiro, também iniciando o biofórum, ontem foi com o maior número de pessoas participantes. Teve 26 alunos que participaram. Então, essa também é uma das diferenças que a gente pode encontrar de quando ele foi criado para agora. Porque, como conta horas complementares, tanto para os alunos como para quem dá o biofórum, isso aumentou bastante o número de procura. Deu um incentivo a mais, né? E, Diogo, qual a importância para vocês, como alunos, de poder organizar esse evento? Então, acho que a Carolina também pode falar sobre isso. A importância de organizar um evento como esse, além de pessoal, como currículo, como experiência de organização, tu aprendes a lidar com as pessoas. Porque tu não consegues fazer um evento, não chegas nesse evento, se tu não tiver uma rede de contatos. Nesse caso, o apoio da coordenação do curso de biologia é fundamental. Ele é imperioso para que a gente consiga levar esse evento junto à universidade e ter essas proporções que ele está tendo. Antigamente, logo no início do biofórum, essas reuniões, digamos assim, aconteciam entre 3 e 4 pessoas. E agora a gente já tem um patamar muito mais elevado. A gente está conseguindo atingir um público de 20 a, quiçá, 30 pessoas. Carolina, tu pode falar um pouco também dessa torre? É, uma das coisas foi realmente esse contato, né? Porque a gente incentiva os alunos a participarem, a darem as suas palestras, que não são palestras, mas que focam nos seus trabalhos. Então, isso facilita o nosso contato e ainda a interação entre os próprios alunos. Aproxima os alunos a conhecerem o que está ocorrendo dentro da própria universidade. E é um grande aprendizado também, né? Para o professor que está conversando também ali com o pessoal também, né? Poder pegar o teu trabalho e poder multiplicar ele também, acho que é bem legal. Exatamente. Tem alunos até do primeiro semestre que vão lá, né? Isso, isso é uma grande oportunidade para os alunos que ainda não sabem o que querem fazer, que ainda não sabem quais as linhas de pesquisa dos laboratórios da universidade. E é uma oportunidade para eles aprenderem. Cria uma vivência no meio acadêmico, né? Desde o início, tu tens a oportunidade de apresentar um trabalho, uma pesquisa tua, que já te prepara depois para o trabalho de conclusão de curso. E para quem quiser seguir na pós-graduação, que é voltada, é baseada na pesquisa científica. Isso que é interessante mesmo. Tu pode dar o teu ponto a pé inicial, digamos, para a administração científica, nesse evento, por exemplo. Tu pode já meio que também perceber um pouco se o trabalho tem algum tipo de interesse para as outras pessoas também nesse tipo de evento. Exatamente. É um momento perfeito para discutir, para que os alunos que ainda não sabem possam perguntar para o pessoal que está na pós-graduação, o pessoal que já está no final do curso, para distribuir informações, conhecimento e divulgar melhor as linhas de pesquisa. Acaba sendo uma complementação da aula. Porque a aula, muitas vezes, tu tem o cronograma, tu tens que seguir aquele cronograma, que é estabelecido pela universidade. E no biofórum, tu pode extrapolar um pouco essa área. Tu vai trazer assuntos novos, coisas que, pelo tempo muito exíguo, na sala de aula fica impossível, fica inviável. E ali, tu tens uma hora, que é a duração do biofórum, né? Para fazer essas discussões. Geralmente, apresenta 45 minutos, 40 minutos. Ah, para perguntas depois? Para que depois fica aberto para perguntas, discussões. Por exemplo, de onde que tu tiraste esses dados? Como é que foi feito esse levantamento? E isso acaba gerando aquele ânimos de 2005, de uma conversa um tanto informal. Lógico que agora oficializado com todos os requisitos da universidade. É necessário se inscrever para poder participar? Como é que funciona? A inscrição, ela está aberta dentro do próprio site da Unicinos, na parte de eventos. Mas os alunos que não se inscreverem antes, têm a possibilidade de fazer a inscrição na hora. No ato do biofórum, tem a ata aberta para os alunos poderem se inscrever. E o que a gente pode esperar para os próximos biofóruns que vão acontecer esse ano? Ah, eu acho que a gente pode esperar bastante coisa diferente, interessante, muitas discussões legais. Muitas surpresas. É, várias surpresas. Importante destacar também que o biofórum é um evento gratuito, né? Todos os alunos da universidade, inclusive de fora da universidade, podem acessar o biofórum. E várias complementares que é melhor ainda, né? Melhor ainda. Bacana, então. O pessoal que quiser se inscrever, então, curtiu. É unicinos.br barra extensão barra eventos barra agenda. Então, pode se inscrever por ali também, sem problema nenhum. Ou no ato, né? Ou no ato. Ou no ato. Lá vai aparecer a guia biofórum. Frequentemente aparece ali. Só colocar pelo nome do evento, vai aparecer uma lista. Bem fácil, então. E a gente agradece a presença de vocês e boa sorte nos próximos eventos. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. A seguir, você fica por dentro da programação de agosto do IHU Ideias, em preparação ao segundo seminário do 14º Simpósio Internacional IHU, Revoluções Tecnocientíficas, Culturas, Indivíduos e Sociedades. É bastante só, a gente já volta.